Não tem outro papo, é o Neymar 99 que a gente quer e eu vi que teve inscrito que conseguiu. Então ele tá rolando draft, na verdade, mano, as novas cartinhas rosas saíram, várias cartas apelonas e temos o Neymar 99 e a putejas também 99, se eu não me engano agora. E a parada é o seguinte, a parada é o seguinte, vamos diabos de Pelé? E eu preciso do seu like, mas muito like pra dar sorte, vamos se unir juntos agora em busca dessa cartinha do Neymar, pelo amor de Deus. Mas como eu disse, teve inscrito que conseguiu, então vamos ver se a gente consegue. E inclusive, me deram uma dica pra começar do goleiro, eu já comecei errado, né, peguei meio campo ali e subindo. Pegar posições aleatórias também, pegar um pouco de banco. Então assim, o primeiro time eu vou começar aqui do goleiro agora, né, já que eu já peguei o meio campo ali. E vamos subindo devagarinho pra ver o que rola. Já temos uma zagueira, um bom goleiro, a zagueira também é boa, o outro zagueiro aqui, vou pegar o Mancini. Não vou pegar o Militão porque o Militão tem outras cartas melhores, né. Aí na direita a gente teve uma sorte, temos o Bach, o 3 Playstyle Plus. E na esquerda, amigos, e na esquerda, Ashley Cole. Ele é brabo, tá, Ashley Cole, confia no homem, no inglês. Volante, vamos subindo devagarinho, pecinha por pecinha, o Tetris, tá. Aí, ó, Álvares ou Cast... Não, Álvares, né, tem o Roder, mas aí, mano, esquece, 93. Meio campo direito, tamo chegando no ataque. Tamo chegando, tamo construindo, aí aqui deu ruim. Aí, e sabe o que me assusta? Que vai vir uma sequência ruim logo no ataque. É isso que me pega, quer ver? Ó, tá, não foi ruim, não foi ruim. Tem o Van Nisteloy, tem a Russo que tem 3 Playstyle Plus, eu vou com ela. E agora? E agora? E agora? Nenhuma carta rosinha. Lembrando que o Neymar é ponto esquerda. Então, o Neymar não aparece nessa tática de, assim, no time titular. Tem que ser banco, né, porque ele é ponto esquerda e na tática não tem. Alisson Tots. Então, a gente tem dois goleiros bons. Depois a gente pode ver qual dá mais entrosamento. E agora? Uh, a primeira carta rosinha chegou. Muito bem-vindo, Rafa Marques. É o Rafa Marques mesmo? Rafael Marques, ele. 5 de perna ruim, dedicação alta na defesa. O homem joga de volante também. É um Heroes aí da La Liga. E ele tem aqui tudo acima de 80, mas a defesa e o físico é onde ele brilha. Inclusive aqui, a finalização dele é muito boa também. E ele tem aqui passe longo, barreira, antecipação e carrinho limpo. Cara, que cartinha, hein? E o detalhe, a gente pode botar ele aqui, mas aí, ó, vamos dar um up na zaga. Então, temos a primeira carta rosinha. Muito bem-vindo, Rafael Marques. Meu Deus. Peraí, peraí. Jesus Navas. Foi mal, Rudger, não tem como. E aí, a gente vai fazer isso aqui, ó. Ó, ó. Mano, olha que coisa linda, ó. Nossa, nossa. Meu Deus. Esse Jesus Navas já joguei na lateral direita. Chegou a hora de jogar no meio campo. Então, a gente tem uma carta rosinha. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Pena que esse Doku não faz um ataque mesmo, né? Mas vamos com ele. Tá 2,90. Tá bom o negócio. Tá bom o negócio. Que isso? Que que isso? Calma lá. Ah, pô, e tem aqui o tio Ameni, né, cara? Mas aí, não tem como. A Ramp também seria bom pra caramba lá. Não, a Zidane sorrindo aqui, pô. Esquece. Toma. Deixa eu ver que posição ele faz também. É, meio campo ofensivo e central. Mano, falta o Neymar vim aí. Ou um Messi 99 que eu não consegui ainda. Puskas. Ó o Ney. Ó o Ney aí, mano. Mas aí não é esse Ney, né? Vou falar pra vocês. Dembélé no meio campo... Não, 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 não. Acho que eu vou de Puskas. O Dembélé, se fizesse o ataque, né, mano? Se fizesse o ataque... Eu vou pegar o Puskas. E aí eu vou botar no lugar da jogadora. Dessa jogadora aqui. Tá, a gente tem alguma coisa aqui construída. Gulitão. Gulitão. Uma boa pedida, apesar de que não vai ser titular. Eu preciso de um meio campo esquerdo esperto, gente. É o que a gente precisa. Um meio campo esquerdo ali pra botar uma velocidade ali que o William 91 não é ruim. Mas dá pra conseguir coisa melhor atualmente, né? Então deixa eu pegar esse cara aqui, ó. Faltam três cartinhas agora. Um meio campo esquerdo. Ah não, Doni aí, please. Não acaba com a nossa felicidade, mano. A gente já tem o Rafa Marques. Cafu. Cara, mais um lateral direito. Vai ser o Cafu, né? Porque não tem como. Agora, por favor. Alguém pra vir na esquerda. O Ronaldinho Gaúcho. Melhor do que nada, né? Eu falo assim, melhor que nada, que o Ronaldinho Gaúcho tem cartinha 98 também. Cara, que time, amigos. Deixa eu ver aqui. Eu posso fazer o esquema também de botar o Doku no lugar do Ronaldinho Gaúcho. Ou botar o Doku no ataque. Ele faz o SA, né? Assim, dá pra meter um esquema desse. Deixa eu ver esse cara aqui. Ele só faz lateral. Ah, inclusive teve inscrito que falou pra mim que conseguiu 95, mano. Bravo demais. A gente tá aqui empacado 94. Ó, de maço, né? Não tem como não jogar com esse time. A gente vai pra cima. Vou pegar aqui o Peladinho. É, Paladino, mas a gente chama de Peladinho. Isso aí, o Peladinho é o nosso treinador. O Zidane ali é o líder da Meiuca. Mano, o Nava. Meu Deus, ficou lindo isso aqui. O cara tá com o Messi no 97. Ele tem ali o Grimaldo de meio campo central, 97, rosinha. Coisa linda. Futs. Ok, vamos começar assim. Depois eu dou uma olhadinha o que a gente faz com o nosso amigo Doku, que tá no banco. Boa bola. Vai, Puskas. Passou na frente. Deu uma brecadinha. Boa. Zidane. Deu uma girada. Puskas. Ah, mano. Se a gente conseguisse fazer, ia ser um golaço. Bom, a gente tem o Rafa Marques. Eu acho que deve ser bom o cabeceador. Vou botar o Puskas pra cobrar. Apesar de ele não ter bola parada. Acho que a jogadora que tá aqui não é o Rafa Marques, não. Mas tudo bem. Ela deve ser boa aqui, ó. Isso! Meteu uma bike mesmo. A Princesa ali de novo. Ai. Agora não deu pra gente. Cuidado, vai passar aqui. Boa. Meu Deus, a bola me que... Boa. Tá chegando. Esse é o homem. Grimaldo Rosinha é brabo. Boa. Ah, tomei porque eu fui muito mal agora, mano. Que isso. Nubizão total na marcação ali, mano. A gente tava melhor aí. Agora, 1x0. Vamos buscar. Ó a opção. Opa. E pênalti. Pênalti? Não. Pênalti muito bobo do Thelma. O cara vacilou agora. Desidane, né? Boa, Zizu. 1x1. Empatamos na sorte logo em seguida. Que isso. Que isso. Quase. Vamos embora, Rafa. O Rafael Marques aí, ó. Fala dele. Zagueirão. Boa. Boa jogada. Ó o Zizu. Ai, quase, mano. Busca-se. Não. O Vitor chutado. Ele limpa na frente, mas deu o drible errado. Ó o Zizu. Boa jogada. Boa jogada do Zizu. Ai, pegou, velho. Navas foi bem. Buscas. Nossa senhora. O Buscas agora humilhou. Já era pra ter saído o gol no Zizu. O Zizu, né? Era o segundo Zizu. O Zizu foi driblando todo mundo. Aí tudo bem. O Buscas fez. Que isso, mano? Já? Calma lá, filho. Calma lá. Távamos testando o time. 2x1. Nem passamos aí pro segundo tempo. Caramba. Eu vou fazer o seguinte. Já que esse jogador desistiu. Vamos montar mais um draft em busca de mais cartinhas rosas. Cara, na tentativa número 2 aqui, gente. Eu peguei simplesmente a tática God. Que nem encaixa com o Neymar. 99. Mas não apareceu táticas boas. Então eu resolvi vir com essa. Ó o Salah. Esse Salah quase nunca aparece. Já talvez alguma coisa que mostra que vai ser diferente. Ou não. Abdi Pelé. Poderia vir aqui, mano. O Zidane 98 de novo. Imagina. Lo Celso 98 e Zidane 98 na meiuca. Ia ser lindo. Temos aqui o Bruno Fernandes. Beleza. Estamos pegando os melhores por enquanto. O Foco. Ô louco. Calma lá, Doninho. Olha só isso aqui. Qualquer um seria bom. O negócio é o seguinte. Esse Valverde eu já testei. É muito bom. Eu queria ele no meu time. Só que aí apareceu o Ramírez. O Ramírez. É a cartinha nova, mano. Minha segunda. Rosinha. E ele joga de meio campo central. Meio campo ofensivo. Tem o ritmo ali 96. Finalização 90. Tem dedicação alta no ataque e na defesa. Cara, a defesa e o físico dele é monstruoso também. Tem aqui, ó, pombo sem asas. Podia ter o cavadinha, né? Que ele era especialista na cavadinha, pô. Cavadinha dele não é playstyle plus. Tem aqui o passe direto, interceptação e carrinho. Ok. Vou pegar ele porque, mano, já testei o Valverde. Mas o Valverde é embaçado. Espero que o Ramírez seja também. E agora a gente tem a Tere. Dois volantes bons. Convenhamos. Ah, não. Um zagueiro ruim não dá, mano. Uma zagueirada boa que tem nesse jogo. Mete um zagueiro nervoso. Até o Lúcio é bom. Mas assim, né? A gente tem cartinha absurda já. Caixa, oi. Ok. Tamo pelo Ramírez por enquanto, hein? Na direita, boa. Boa demais. Tem o Kimmich e o Ian Couto, tá? O Ian Couto é mais ofensivo. O Kimmich a gente pode encaixar de volante. Se aparecer outro lateral direito, né? Se não aparecer, a gente vai de Kimmich mesmo. E no gol, deu ruim. Ok. O Ramírez Rosa tá aí. Será que não pode vir nem não? A gente dá um jeito. A gente encaixa. Campos. Boa. Meio bugadinho, baixinho, mas o jogo que eu testei ele foi bem. E agora, mano? Opa, pera lá. Esse Mendy pra mim é monstruoso, mano. A gente tem o Blank e o Pep. E o Frimpong, calma. Eu precisava pegar um zagueiro, eu sei, mas... Frimpong, mano. Bota o Frimpong aqui, bota o Kimmich de volante. A gente tem uma dupla de volante aqui bem consistente. Agora tem que aparecer um zagueiro, pelo menos. Isso, Lenormann. Nossa senhora. Roberto Carlos 96, mas aí eu não posso abusar da sorte duas vezes. Apareceu um zagueiro antes que era bom. Agora aparecer outro zagueiro bom. E aí, já tinha um lateral esquerdo aqui. A caixa aí, que é ótima. Então, Roberto Carlos teve que sobrar. Cara, a gente tem uma defesa boa. Poderia ter um zagueiro até melhor que o Lúcio, mas tá bom. Com os volantes bons. Agora é conseguir dois meio-campo defensivo bons. Rapaz, o Petit joga de lateral esquerdo e meio-campo central. E volante. Que isso? Então, dá pra gente fazer um esquema aqui. Bota o Petit aqui e bota o Ramírez lá pra correr. E o Ramírez tem 96 de ritmo. Coisa linda. Ok, 86. 87 canter. Mano, poderia vir um Messi 99 também seria lindo. E a tática agora... Ó, Messi 92. Não vou escolher ele, não. Nem o Golitão que tem cartinha melhor. Vamos de Candreva. Talvez um atacante melhor que esse Salah. Olha esse zagueiro aqui, mano. Calma, calma lá, hein. Acho que vai sobrar pro nosso Lúcio. O Lukumi, ele é rápido. Tem 4 playstyle plus. Tem um defesa e físico forte. Finalização dele horrível, mas tudo bem. É, ele vai pegar a vaga do Lúcio, cara. Agora eu acho que ia pedir muito pra EA, né. Então eu acho que ela não vai mandar Messi 99, Cristiano Ronaldo da Euro, nem o Neymarzinho. Mas a gente conseguiu o Ramírez nesse time aqui. A gente conseguiu no outro time também o Rafa Marques. Então eu acho que tá valendo pra hoje, né. Claro que eu quero pegar esses caras ainda bravos e botar no nosso time. Mas tá valendo. Temos o Klaus também aqui, 93. Acho que faltou um meio campo melhor no lugar do Abdi Pelé, inclusive, fazer isso. Vou botar o Ramírez aqui, que ele pode ajudar mais na parte defensiva. Vamos ver se o Salah faz outra posição. Faz, mas não interessa pra gente. É, faltou um meio campo defensivo. Melhor a gente vai pro jogo, que tem o Ramírez. Deu 94 também, né. Só o entrosamento que não fechou tanto. Mas tá valendo pra gente testar. E até esse treinador aqui, alemão, nos deu um pontinho. Tá valendo. E é isso, vamos pro jogo. Segundo jogo desse vídeo. Vamos ver esse time aí, Lúcio. Ultrosar, Pelé. Tem um Xavi ali que é brabo. Ó, o Baresi, mano. Cartinha nova. Aikon. Aikon Futs, brabo. Ainda tem Pelé comandando o ataque. Cachou e faz o cruzamento. Pô, Céu. Podia ter dominado. Tava com espaço pra dominar. Fui finalizar. Ah, não, mano. A jogadora saiu da frente de propósito ali. Ai, não encostou na bola. Boa. Vamos ver esse Ramírez aqui, hein. Se manda. Nossa, tirada linda. Jogadas, Vilani. Um cérebro na criação. As jogadas do time sempre passam por ele. Boa, Ramírez. Pelé. Boa, Zagueiro. Mano, a Zagueiro não tá direitinho. Abdi Pelé aqui aberto. Abdi Pelé. Pelé. Boa jogada. Abdi Pelé. Olha o Salah. 3D. Nossa, que corte foi esse, mano. Petit. Boa jogada. 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 Ramírez. Golaço do Ramírez. Fala dele. Que isso. Brilhando, hein. Mostrando que ele é brabo. Foi na jogada individual e chutou bem. Tirou do goleiro. Eles recuperam a posse da bola. Olha o Salah. Que isso. Que audácia do nosso Salahzinho. Nossa, mano. Que falha da marcação. A sorte que o Henrique tomou mal. Vai, meu zagueiro. Ah, mano. Era do zagueiro. O Campos é baixinho e não pegou. Mas era do zagueiro. Tinha um zagueiro na frente do Pelé, cara. O zagueiro altão ali, velho. Qual é? Deu um pulinho ali que não deu. De novo. Será que a gente vai tomar um gol bobo? Olha o zagueiro lá. Botei na frente. Meu Deus. Não dá. Nunca mais escolhi o Campos. Bola em cima dele. É baixinho. Não faz diferença demais. Dois erros que dava. Se fosse um goleiro mais alto, pegava as duas. Essa aí, principalmente. O cabeçado nem foi forte. Bola com outro time. O Lo Celso. Golaço. Que isso. O Lo Celso é brabo também, né? Tamo no jogo, pô. Golaço do Lo Celso. Boa o Salahzinho. Caramba, quase. Tentei lá no meio. Fala do meu zagueiro. Não defende bem lá na cabeça, mas aqui no ataque ele manda muito. É o nosso grande John Lukumi. Cara, não podemos matar uma gol assim, né? Pelo amor de Deus. Sai até com o Campos, mas o Campos é tão baixinho. E cobrou atrás. A gente perde todas na cabeça aqui na defesa. Vai o Lo Celso. Vem comigo, Ramírez. Salah. Ai. Na hora do chute ele foi travado, mano. Nossa, não foi nem escanteio? Que isso. Boa, Campos. Agora mostrou que foi bem. O problema é agora o escanteio, né, gente? Nós não conseguimos cortar uma bola de escanteio ainda. Ele jogou curto. Conseguimos salvar uma. Olha o Ramírez. Ramírez mandou. Ramírez é monstro. Que isso, o cara tem... Mano, asa. Ele literalmente voa. E olha que ele não tem nenhum playstyle plus de velocidade. Mas ele é muito rápido. Que isso. Ai, ai, ai. Foi impedido. Não ia valer. Mas a intenção foi boa. O relógio marca 25 minutos da segunda etapa. Não. Agora decidi meu lateral ali. Por meio do caminho. Olha. Boa, bola, bola, boa. Pra diminuir. Tá no jogo, hein. 4x3. Sem cuidar. Que isso. Boa, Campos. E agora, gente? Tem que cuidar dessa bola aérea aí, hein. O meu zagueiro tá ali. Ganhou uma. Ah. Aí o Celso errou. A bola voltou pra ele. Recebe Salah. Que chance. O Celso. Boa. Falso. Foi o falso. Acabei de botar. Pra puxar contra-ataque no lugar do Abdi Pelé. Entrou bem. O Celso. Ó, Ramírez mais uma vez. Ah, Ramírez. Fazia mais um, cara. A bola passa com um capricho raspando a trave e saiu. Ele bateu bem, inconsciente. Mas atenção pra fazer. Opa, pênalti. Não entra. O Juiz não deu pênalti ali, mas tudo bem. Foi pênalti absurdo. Foi um pênalti absurdo. 5 a 3. Foi um jogo complicado. O cara jogava bem, mas deu a gente. E o Ramírez, hein. Joga muito. O melhor da partida foi o Salah. Ele fez um gol e deu duas assistências. O Ramírez fez um gol e uma assistência. O Los Celso também muito brabo. Cara, é isso, rapaziada. Conseguimos duas cartinhas rosas. Já é uma evolução. Porque no último draft que eu fui atrás e não consegui nenhum. Mas vamos atrás desse Ney, tá? Tamo junto e até mais.